Olá, Muguzindos! Aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo-guia de Final Fantasy XIV. A dungeon de hoje é a The Keeper of the Lake e você libera ela no level 50 e level 90. Não há muito o que avisar sobre as mobs, apenas mate o que vier pela frente para ir abrindo caminho. O primeiro boss é o Wirehander, exatamente como o jogo de Play 1 da Scoresoft, e a mecânica é a seguinte. Ele dropa algumas bombas de tamanho médio na arena. A responsabilidade é de todos, mas principalmente dos DPS de deixá-las o mais longe possível do boss. E de preferência que não fique na frente dele também. Para isso, você dá um tapa e ela será empurrada para o lado oposto. O boss tem um ataque em cone frontal, que é basicamente um lança-chamas que é dado no tanque. E é um motivo pelo qual as bombas não devem ficar próximas nem na frente do boss. Se essas bombas forem incendiadas pelo boss, elas explodem, dando um dano em área em todos que estiverem próximos dela. E caso outra bomba estiver próxima a ela, a outra também irá explodir. Porém, às vezes caem bombas o dobro do tamanho das menores, e você não terá força para empurrá-las para longe. É nessa hora que o tanque faz a mecânica, movimentando o boss para longe das maiores. Caso a bomba maior seja atingida, o AOE dela não é apenas forte, como também atinge a arena toda. Ou seja, todos os membros da party, além de todas as bombas que já tiverem caído até o momento. Outro ataque do boss que pode ativar as bombas é o Mark-X-L-I-I, um nome imenso aí, que é em linha reta e é dado em um player aleatório. Por isso, uma dica é não ficar na direção da bomba mesmo estando longe dela. Mas se fosse só isso, seria fácil. Então, de vez em quando, o boss puxa tudo, exceto pelas bombas grandes, para perto dele. É nessa hora que você tem um mini-infarto e começa a usar diversos AOEs para mandar tudo para longe o mais rápido possível. De volta à dungeon, para conseguir a chave das passagens bloqueadas, é preciso derrotar todas as mobs para que elas droppem. E isso inclui o Colossus, que está preso dentro da barreira. Para soltá-lo, basta destruir o Magitech Field Inductor. Segundo o boss, eu não sei dizer se ele é pior ou melhor que o primeiro, mas direto para as mecânicas, quando o boss caçar o ataque em cone frontal Flame Tower, tanque. Isso não é uma provação da sua resistência e nem um simples tanque buster que você deve esperar passar. Você pode sair da arena para evitar tomar este dano. Avisando porque tem uns tanques que eu acho que tem espírito de Black Mage e acabam criando raiz no início da batalha. Durante a batalha, o boss sairá andando para um dos lados da arena. E meu conselho fica para que todos os players o sigam e fiquem ao lado dele. Pois em seguida, ele marcará um player aleatório para fazer uma linha com poças de fogo em sentido a essa pessoa. Cada poça dá um debuff de burn enquanto você estiver sobre elas. Então a ideia é tentar fazer ele consumir o menos possível da arena com essas poças. Ao decorrer da batalha, passam a ser duas pessoas. Além de ele também jogar poças isoladas em players. Fora isso, ele também chama duas levas de Hades. A primeira com Hades menores e mais fracos. E a segunda com um único, porém um mais forte. Daqui pra frente, a dungeon volta a ser matar tudo pelo caminho para que as passagens se abram. Até que você chegue ao último boss, o Midgar Swarm. Se até agora, com todas essas dungeons, você não se habituou bem em fazer mecânicas enquanto bate e desvia de AOS. Talvez essa batalha seja um inferno para você. Se você for Castery, principalmente Black Mage, possivelmente você terá dificuldades a princípio. Pois o número de AOS dessa mecânica é muito alto. Porém, eu sempre a considerei uma das mais divertidas, mesmo na minha época de main Black Mage. Como a batalha é longa e cheia de mecânicas, vamos pela ordem que elas acontecem. Você começa batendo no Midgar Swarm até que ele trará o dragão laranja de volta à vida. Tanque o dragão exatamente onde ele acorda. E em meio a um mar de AOS, foque no dragão laranja. Atenção, muito cuidado ao desfilar desses AOS para não acabar passando à frente do dragão, que também estará dando seus próprios danos frontais. Quando um had chamado Astraya cair na arena, mate-o imediatamente. Então, ele deixará cair o Magitech Field Generator. Assim que todo o chão ficar completamente azul, interage com o gerador, e então ele irá gerar uma pequena barreira. Todos entrem rápido. Não se preocupe com os AOS e cones frontais nesse momento, porque enquanto vocês estiverem nessa área, todos estarão invencíveis. Mas assim que ela desaparecer, Tanque volte para sua posição, para evitar que a pare tome os danos do dragão laranja. Ao derrotar esse dragão, volte a bater no Midgard Thorn, até que ele traga o dragão azul de volta à vida. Agora, existem dois AOS novos nessa loucura toda. E um deles é uma poça de fogo que cresce três vezes o seu tamanho, e depois começa a explodir. E uma poça esverdeada, que causa bleeding enquanto você estiver sobre ela. Porém, a mecânica do AOS com a barreira se repete novamente. Quando você destruir o dragão azul, basta focar de volta no Midgard Storm, até o fundo do combate. E aí, Moogles, o que acharam da dungeon de hoje? Antes de mais nada, um super agradecimento a todos os padrinhos de junho que estão aparecendo aí na tela. Esse vídeo é dedicado especialmente a vocês. Para conhecer as metas e compensa dos padrinhos aqui do canal, acesse o link que está aí na descrição. Lembrando a todos que aqui na descrição também tem o link para todas as nossas redes sociais, e a do database oficial desse jogo, que informa o número total de baús dessa dungeon, e o que pode cair em cada um deles. Se você já é um Moogles, deixa o seu curtir e seu comentário, e se você ainda não é, se inscreve no canal também. Espero que tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau.